Léo Dias acabou com um pouquinho da curiosidade dos fãs e revelou um spoiler sobre a biografia Furacão Anitta, durante uma entrevista. Para o programa sensacional da RedeTV, o jornalista contou detalhes sobre o processo da escrita do livro da cantora. Antes de começar seu produto, Anitta pediu para que fossem respeitadas duas coisas importantes em sua vida, sua família e sua religião, mesmo compartilhando seu dia-a-dia nas redes sociais, a Global tinha medo de que ocorresse preconceito sobre suas crenças do candomblé, Léo afirmou que honrou sua palavra e revelou que um dos capítulos do livro é sobre a religião. Eu respeitei. Tem um capítulo chamado, Não é sorte, é fé, que diz que a Anitta odeia que cheguem para ela e digam que ela tem sorte, que é uma pessoa sortuda. É trabalho e fé, revelou ele. Ela demorou porque estava deitada para o santo. Ela estava fazendo as obrigações do santo no terreiro, ela fica descalça, de branco, uma semana fazendo tudo. Se precisar lavar um banheiro, ela lava, afirmou ele, o livro que conta. Trajetória da vida de Anitta chega às livrarias nas próximas semanas, por caras digital. Trajetória da vida de Anitta chega às livrarias nas próximas semanas, por caras digital. Trajetória da vida de Anitta chega às livrarias nas próximas semanas, por caras digital.